O Boi tá ligado, Boi! Boi, tá ligado, Boi! Fica quietinho, Boi! Solta o bagoto! O Boi tá querendo! Boi! Boi, não fala! Fica calmo, Boi! Boi, não fala! Tá nervoso! Boca a dor! Tá calou, hein, Boi? Ele é o Boi tradicional! Boa! Boa! O Jumbi o seu ponto é do ou, No quilômetros paulade, Como um pássaro que voou, Tão liberto pelo sari, Um grito de dores de pé, Um corredistado na nossa história, Pela luta pela fé, Pela carne pela glória, E desmoço do neguê, E desmoço do gêêê, E desmoço do gêêê, E desmoço do gêêê, Neguço do gêêê, E desmoço do gêêê, Com as comidas legumes, A defesa da família, lá na Serra Catarina Pela negros, na vigia Foi preciso o tombamento, pela identificação Foi o reconhecimento dessa terra Na história da nossa nação Negos, 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 negos Quem te faz homenagem a banda, a curma dela Da cinturada, a raja catarina, é sentinela Quem te faz homenagem a banda, a curma dela Da cinturada, a raja catarina, é sentinela Subiu o teu corpo e voou No quilombo dos palmares Como o passado que voou Da o liberto pelos ares Um grito de dores e pé Que foi registrado na nossa história Pela luta, pela chefe Pela garra e pela glória Negos, 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 negos Negos, negos, negos Conta a força e a defesa da família Lá na serra da barriga Lá na serra da barriga Permanente na vigília Foi preciso o tombamento, pela identificação Pelo reconhecer essa terra Dessa terra na história da nossa nação Negos, 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 negos Negos, 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 negos Negos, 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 negos É a frente dela E aí, eu tô tomando a terra A brilhanteira Nas escrituras da rosa É a frente dela A brilhanteira